Um problema que é bastante frequente, mas que eu percebo que muitas vezes não é tão valorizado pelas pessoas, são feridas que demoram a cicatrizar. A gente sabe que uma ferida ou uma espinha no rosto são lesões que devem cicatrizar em pouco espaço de tempo, entre 4 e 6 semanas. Se uma lesão dessa permanece um período maior, ela deve ser avaliada. Então não raramente, a gente vê alguns pacientes que vêm com lesões, às vezes há 6 meses, há 1 ano, e geralmente essas lesões poderiam ter sido avaliadas mais precocemente. Por quê? O que pode acontecer então que faz que uma ferida permaneça, que ela não cicatrizze? Às vezes pode ser uma coisa simples, às vezes um corpo estranho, um pedaço de vidro que entrou na pele e não deixa cicatrizar, ou às vezes uma infecção bacteriana local que não foi tratada e que a gente trata e resolve. Mas existem outras situações também que podem se apresentar dessa maneira. Uma que é bastante frequente é o carcinoma basocelular, que é um tipo de tumor de pele. Conforme ele cresce, a área central dele pode se ulcerar e ter esse aspecto então de uma pequena ferida. E essa lesão então tem que ser tratada, porque ela é um tumor de pele, ela não é simplesmente uma ferida que não cicatrizou. Felizmente ele não é um tumor agressivo, ele não se espalha para outras áreas do corpo, mas o tratamento dele na maioria dos casos é cirúrgico. Ou seja, quanto mais precoce ele for realizado, menor a área que vai ter que ser operada, melhor a cicatrização e maior então a taxa de cura. Então essa lesão quanto mais precocemente for tratada, melhor. Outras situações também, o paciente tem algum contexto ali que não permite que a ferida cicatrise. A gente sabe que pacientes diabéticos têm uma dificuldade maior de cicatrização, alterações circulatórias então, tanto os pacientes que têm alteração na parte arterial, que leva o sangue então, principalmente nas pernas, é muito comum esse tipo de problema. Ou também pacientes que têm problemas venosos, a circulação, o retorno do sangue não é bom, o paciente tem muitas varizes e isso também favorece então o surgimento de feridas que não cicatrizam. E às vezes nesse contexto em que o paciente tem essa dificuldade de cicatrização, quanto maior a ferida, quanto mais tempo ela existe, mais difícil vai ser o tratamento. Então quanto mais precocemente a gente conseguir identificar a causa dessa ferida e mais precoce for o tratamento, provavelmente a chance de um resultado melhor vai ser muito grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.